Mude, você vem com o meu som É o bicho Ai, que covardia 01020304 Pega a senha e aguarda Deixa que o trabalho eu faço 01020304 Pega a senha e aguarda Deixa que o trabalho eu faço Que covardia Ai, que covardia Além de nós tá na mídia Com bichota todo dia Que covardia Além de nós tá na mídia Com bichota todo dia Que covardia Além de nós tá na mídia Com bichota todo dia Taca aquelas gamas Taca aquelas gósta Taca porra do peru Nessas piranha gostosa Taca aquelas gamas Taca aquelas gósta Taca porra de peru Nessas piranha gostosa Vai, taca aquela gama Vai, taca aquela gama Taca porra de peru Ai, que covardia 01020304 Pega a senha e aguarda Deixa que o trabalho eu faço 01020304 Pega a senha e aguarda Deixa que o trabalho eu faço Que covardia Ai, que covardia Além de nós tá na mídia Com bichota todo dia Que covardia Além de nós tá na mídia Com bichota todo dia Que covardia Além de nós tá na mídia Com bichota todo dia Taca aquelas gamas Taca que elas gostam Taca porra de peru Nessas piranha gostosa Taca aquela gama Vai, taca que elas gostam Taca porra de peru Nessas piranha gostosa Vai, taca aquela gama Vai, taca que elas gostam Taca porra de peru Taca porra de peru Obrigado.